Em uma entrevista exclusiva para a Telesur, o presidente boliviano Evo Morales acusou os Estados Unidos de pretender acabar com o seu governo, criando divisões entre os grupos indígenas. Antes do início da marcha, as pessoas se concentravam em Trinidad, que é a capital de Beni. Alguns irmãos dirigentes aí, quando se concentravam, diziam que esta marcha é para tirar Evo Morales. Durante a marcha, e certamente continuam, alguns irmãos já estavam se proclamando candidatos à presidência de um novo movimento político. E da embaixada dos Estados Unidos, o que eles planejam? Tem que enfrentar um índio com outro índio. A direita diz que somente outro índio pode tirar o índio.